Eu quero ver o meu Deus só Lindo com ele só Sentindo a beleza Em um celular, me ligar Eu quero ver o meu Deus só Tendo com ele só Sentindo a beleza Em um celular, me ligar Eu quero ver o meu Deus só Lindo com ele só Sentindo a beleza Em um celular, me ligar Eu sou a bater muito, a ser Eu tenho que ser, eu tenho que ser Eu sou a bater de manhã Eu quero ver o meu Deus só Eu quero ver o meu Deus só Eu sei que o meu Deus só Eu sou a minha mãe 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 Eu sou a minha mãe